A cidade de Bacabau, localizada na região do Médio Mearim, tem hoje mais de 101 mil habitantes. Fundada em 17 de abril de 1920, o município completa hoje 99 anos. Muita coisa mudou com o passar dos anos. A cidade evoluiu e cresceu geograficamente. Nessas imagens aparecem alguns pontos no centro e ao redor, ou na BR-316, rodovia que corta a cidade. Fiquei a escutar o sabiá cantando. Aí eu lembrei de minha terra, senti tanta saudade e acabei chorando. A minha vista está distante do útero e do dessombri, passei minha infância. E revei as verdes matas brincar nas areias brancas. E me viram correr em crianças. Agora resta a lembrança do tempo bom que se passou. Eu me sentia tão feliz, foi onde eu conquistei o meu primeiro amor. Oh, terra que abenço, longe de ti eu não tenho paz. Todas as vezes que eu te revejo, me dá vontade e não te deixo mais. Oh, terra que abenço, longe de ti eu não tenho paz. Todas as vezes que eu te revejo, me dá vontade e não te deixo mais. Para comemorar o aniversário de Bacabal, a Prefeitura realizou nesta manhã uma solenidade festiva para marcar a passagem dos 99 anos da jovem cidade de Bacabal. A comemoração contou com a presença do prefeito Edivan Brandão, vereadores e muitas outras autoridades. Parabéns, Bacabal, pelos seus 99 anos e que os próximos sejam ainda melhores para o município e principalmente para o seu povo. São os votos da família TV Rio Flores de Presidente Dutra. Parabéns, Bacabal, nossa terra querida, nos seus 99 anos de vida, linda princesa do médio Meari. Bacabal, hoje está em plena ascensão, os tem em seu comando um homem de visão, determinado a te desenvolver. Parabéns, Bacabal!